Andar, vem jantar Vem comer, vem beber, farrear Até chegar no miar E depois deitar no sereno Só pra poder dormir e sonhar Pra passar a noite e passar E aqui fica a placa com o mapa dos pontos turísticos das cidades. Locais pra que você visitar. Eu tô dando uma olhada aqui como visitante, né? Como um bom turista também. Eu vou dar uma passada pra mostrar pra vocês Lá no Encontro dos Rios. Mas antes, vou dar uma passada no outro bar na cidade, muito tradicional também Que é o bar do vovô. A gente vai levar um papo com ele. Eu tive aqui há uns 20 anos atrás E vou rever o meu amigo vovô. Aí vovô. Tudo bem? Tudo bom? Cafézinho? Cafézinho, vai bem. Bom, a gente vai dar um passeio agora. A gente vai lá no Encontro dos Rios. Dá uma passada pro pessoal. Vale a pena, é um belo passeio. É, que rio que encontra lá? Rio Bonito com Macaé. Rio Bonito com Macaé. Ah, então beleza. Então a gente vai dar uma passada lá. Vale a pena, vale a pena. Para chover, para tratar de invadirar Descansar os olhos, olhar e ver E respirar Só para não ver o tempo passar Para passar o tempo até chover Até lembrar de como deve ser o meado Bem, gente, a gente descobriu aqui A sociedade musical, né? De iluminar. Bem, a porta está fechada, Mas a gente espera que a porta se abra E que daqui saiam novos talentos para o nosso país. A gente está aqui no centro da cidade, né? No coreto, lugar onde as pessoas se encontram Para divertir, namorar, reunir De vez num dia Oh Oh Uh Uh Yeah Yeah Andar, vem jantar, vem comer, vem beber Parrear até chegar a luna E depois deitar no sereno Só pra poder dormir e sonhar Pra passar a noite caçando o sapo Contando casos de como deve ser o miado Andar, vem jantar, vem comer, vem sonhar Pra viver até chegar a luna Estender o sol na varanda Até queimar Só pra não ter mais nada a perder Pra perder o medo Mudar de céu, mudar de ar Clarear de vez, bumiar